O que você faria se aranhas gigantes invadissem o mundo do GTA V? Você fugiria ou enfrentaria elas? Comente aí agora mesmo, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra me ajudar a enfrentar todas essas aranhas. E hoje eu tô aqui jogando futebol com ninguém mais, ninguém menos que o Cristiano Ronaldo e o Neymar tá no gol, isso mesmo, o negócio tá doido. Vamos lá Cristiano, agora é minha vez, o Cristiano acabou de fazer um gol no Neymar E agora é a minha vez, deixa eu tentar aqui, toma essa. Uou, golaço, vou fazer mais um gol no Neymar. Eita, não é que eu jogo bem mesmo? E aí Cristiano, agora é sua vez, chuta aí então. Aí ó, a bola é só chutar, eu só vou ver a mensagem que o Franklin me mandou aqui. Maurício, aranhas gigantes estão espalhadas pelo mundo do GTA V e elas estão destruindo tudo. Eu preciso da sua ajuda, vem aqui pra casa agora. Eita galera, lascou de vez, o Franklin tá precisando de ajuda, vem Neymar, vem Cristiano. Ronaldo, vamos pegar o carro rapidamente e partir pra casa do Franklin. Não é muito longe daqui e ele tá desesperado. Vamos pegar o carro aqui embaixo, vamos logo vocês dois. Sobem aí na van que nós temos que ir lá que o Franklin tá desesperado. Pelo jeito tem aranhas gigantes aqui galera. Olha só isso, vocês se seguram aí hein. Eu tenho que ir rápido. Será que elas tentaram invadir a casa do Franklin? Eu realmente não sei, mas a gente tem que ajudar ele porque eu nunca vi o Franklin tão desesperado assim. E já estamos chegando até a casa do Franklin com a nossa van muito doida. O que você tá fazendo no meio da rua Franklin? Você enlouqueceu cara. O que aconteceu me explica de uma vez. Então Maurício, eu tô bem, só que tem um grande problema. Eu fui até a casa do Michael e lá está lotado de aranhas. Eu nem consegui descer do carro. Eu preciso da sua ajuda pra tentar salvar o Michael. Vamos pra lá logo. Eita, provavelmente o Michael tá correndo muito perigo. Todo mundo pra dentro da van. Na parte de trás da van tem um armamento. Cada um pega uma arma que nós vamos descer lá na casa do Michael. Vamos exterminar as aranhas. Isso se tiver alguma aranha lá. E vamos salvar o Michael agora mesmo. Um dos grandes problemas de estar com essa van é que ela não é muito rápida não. E se você aí quer nos ajudar a salvar o Michael, você precisa deixar o like em 3 segundos. E também tem que se inscrever no canal. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Você aí conseguiu fazer isso? Se conseguiu, comenta o número 1. E se não conseguiu, comenta o número 2 agora mesmo. E vamos pra casa do Michael. Bom, daqui nós já conseguimos ver a destruição aqui na casa do Michael. Olha só, tudo pegando fogo. Que doideira é essa? Tem uns carros abandonados. A nossa van acabou a gasolina. Mas eu vou entrar aqui pra ver se eu encontro o Michael. Vocês ficam aí dando cobertura. E se tiver alguma aranha, eu vou sentar o pipoco nela. Vem, aranha. Cadê você? Tá aqui na moita? Ah, não tá. Você tá com medinho, né? Eu vou entrar pela porta que sempre fica aberta aqui na casa do Michael. Que é essa aqui de trás. Vamos lá. Olha aqui o que nós acabamos encontrando. Isso parece ser uma aranha, mas não é uma aranha gigante. O Franklin, o Cristiano Ronaldo e o Neymar entraram junto. Porque eles ficaram com medo de ficar lá fora. E até agora eu não encontrei o Michael em lugar algum. Isso tá meio estranho. O carro dele tá aqui. Ele nunca sai sem esse carro aqui. É, Cristiano Ronaldo. Vamos sair em dupla. Galera, só falta eu conferir se o Michael tá lá no quarto dele. Será que ele vai tá dormindo? Não é possível. Tá sentando o pipoco ali fora contra as aranhas. E não tinha aranha nenhuma. Explosões. O Michael não tá no quarto. Então muito provavelmente as aranhas sequestraram o Michael, Franklin. É por isso que você não consegue falar com ele. Bora meter o pé daqui agora. Vem todo mundo, vem todo mundo. Pula o portão. Nossa, olha isso. As aranhas conseguem destruir carros. Elas devem ser gigantes mesmo. O amigo, o amigo, eu preciso do seu carro emprestado. Eu preciso salvar o meu amigo, por favor. Valeu, valeu, valeu. Ih, cadê eles? Estão lá tentando pular o muro ainda na casa do Michael. Nossa, vocês são devagar, hein? Aqui, encontrei vocês. Todo mundo pra dentro do carro. Acabei de pegar esse carro emprestado. Vamos, Cristiano Ronaldo. Que loucura é essa? Vocês não tão com pressa mesmo, hein? O Neymar tá na lentidão aqui agora, Cristiano Ronaldo também. Passinho de tartaruga. E Franklin, o negócio é o seguinte. Provavelmente essas aranhas sequestraram o Michael. E você tem que rastrear o smartphone dele pra gente conseguir descobrir onde que ele tá, beleza? Faz isso agora mesmo. Enquanto isso eu vou dar uma acelerada por aí. Nós já estamos muito próximo do local. Estamos acelerados. Esse carro aqui, ele tá um pouco quebrado. E a localização aponta diretamente pra essa floresta aqui. Olha aqui, galera. Acabamos de encontrar a primeira aranha. Olha só o tamanho desse monstro. E ela continua tentando se levantar. Vamos lá. Uou. Deu certo. Vamos que deve ter mais aranhas espalhadas por aqui. E o Michael deve estar junto com essas aranhas. A gente tem que tomar muito cuidado. Elas podem vir de qualquer canto. Vamos, vamos. Tem mais aranha aqui na frente. A gente continua caminhando. Vamos atirar. Atira, atira, atira. Boa. Todo mundo atirando. Toma cuidado que elas podem estar por aí, hein. A gente tem... Olha aqui. Ela levantou. Não vamos deixar ela levantar. Tá correndo pro outro lado. Vocês não viram. Saiu aqui da moita. Olha ali. Tá ali na frente. Certeza. Olha lá, olha lá. Correndo, ó. Toma essa. Acho que eu consegui. Boa, boa, boa. Isso aí. Vamos lá. Vem comigo. Tá lotado de aranha aqui, ó. Elas estão tentando fugir porque elas viram que a gente veio preparado pra enfrentar elas. Tem outra fugindo lá. Não deixa elas escapar. Não podemos deixar escapar. Tem lá outra também. Aqui embaixo tá ela, ó. Boa. Essa aqui eu acho que já foi. Ixi. Vem comigo. Tem uma correndo ali, ó. Agora você vai ver. Toma essa. Acertei ela? Será que eu acertei? Eu não tô mais vendo ela. Caramba. Isso aqui tá muito difícil. Tem aranha pra tudo que é lado. Elas devem estar junto com o Michael. Nós temos que acabar com elas. Vamos. Corre, corre. Não deixa ela escapar, não. Ela deve saber onde o Michael tá. Toma essa. Toma mais essa. Tem outra correndo aqui pra direita. A gente tem que encontrar ela. Olha lá. Ela tá indo atrás dos trabalhadores que estão desarmados. Vamos, gente. Se vocês todos se juntarem, vocês vezem ela. Vamos lá, vamos lá. Aqui encontramos ela. Muito bem. Nós nocauteamos várias aranhas já. E eu acho que eu sei onde que pode ser o ninho delas. E onde que elas levaram o Michael. Então, venham comigo. Pode ser dentro do túnel do trem. Porque aquele local lá, quase ninguém entra. Porque o trem passa. As pessoas têm medo de ser atropeladas. Então, vamos que vamos. Vamos avançar aqui dentro do túnel do trem. E você aí que quer nos ajudar a salvar o Michael, já deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Elas devem estar aqui dentro. Galera, olha só isso daqui. As aranhas estão com o Michael ali, ó. Elas estão tomando conta dele. São várias aranhas. Agora o trem vai atropelar algumas. Boa. E é nessa hora que nós vamos chegar pra salvar o nosso amigo. Eita. Nossa. Eu bati no trem. Nós vamos ter que salvar o Michael. Agora que o trem atropelou umas aranhas. E vocês aí, venham e me ajudem. Toma essas aranhas. Uou. Explodimos várias aranhas. Agora elas vão é meter o pé daqui. Uou. Você tá bem, Michael? Acho que algumas a gente nocauteou. Espera aí. O Michael tá armado? Tá de boa, Michael? Tá suave? Uou, galera. Eu acho que nós botamos essas aranhas pra correr. Uma tá meio manca aqui. Vamos aproveitar pra jogar uma bazuca nela. Toma essa. Mandamos muito bem. E nós conseguimos salvar o Michael. Deixa eu soltar as armas. As aranhas pegaram ele. Tentaram destruir a cidade. Sequestraram o Michael. E nós conseguimos. Nós mandamos muito bem. E ô aranha passou correndo aqui. Se você curtiu esse vídeo. Clica no botão de gostei. E clica num desses outros vídeos. Porque nós temos que capturar algumas aranhas ainda. E aí E aí E aí E aí